Música Ministro de Justiça esforçou na ato e facilita o passaporte para a paciente Sira, neve atubar o tratamento e arraileor. Ministro de Justiça, mando de Sabe, nevides, compromete e atempo-bada se colabora com o Ministério do Negócio Estranzeiro, a ato e facilita o passaporte para a paciente Sira, neve precisa atubar o tratamento e arraileor. O Ministro de Justiça, o Ministro de Justiça e o Ministro do Negócio Estranzeiro, o Ministro de Justiça e o Ministro de Justiça e o Ministro de Justiça e o Ministro do Negócio Estranzeiro, o Ministro de Justiça e o Ministro do Negócio Estranzeiro,